Acordei e me deparei com isso Galera Tô em Petrópolis Que que aconteceu no Rio de Janeiro? Gente Parece que passou aquele negócio de mosquita aqui Tá neblina lá fora Mas tá sol, tá calor E o Diego me enfia um casaco só porque viu neblina Regou Olha o sol, olha, olha, olha Olha o sol Tá muito calor, cara O que está acontecendo, mãe? Ai meu Deus, eu vou até aí Deixa eu ver Uhul Olha lá, gente, que lindo O bebê da minha vizinha é, menino Mais um Uhul Ai, que lindo, gente, bebeu uma bênção mesmo Participei do chá revelação daqui da cama Gente, a minha vizinha, ela tem duas meninas Duas Aí agora, mais esse menino, né? Eu falei assim, mais um por causa do John Porque é menino também Mais um menino e tal Ai, gente, muito legal Poxa Deus é Deus, Deus abençoe Eu gostei Eu gostei, né? Eu tô falando chá revelação na minha cama Eu vou até um tema de vídeo Fui no chá revelação na minha cama Olha o final Não teve nada no final Eu saio comendo uva mesmo Ai, gente Eu gosto disso aqui, ó Porque você tá rindo Porque ele sai lá Tem ninguém rindo aí, Diego? Não? Não Ah, tem não? Bom dia, galera Bom dia Bom dia Hoje é sábado, né? Caramba, Joyce Nem sabia Gente, o sábado hoje está animado, né? Não, Valentina? Ué! Caraca! Hoje eu vou fazer a apresentação da escola Valentina vai dançar na escola hoje, gente Duas danças, né, Vale? Duas? É, a do balé Verdade E da turma dela Vocês estão animados? Eu tô muito, gente Tô ansiosa Aí Eu vou gravar pro canal dela Vai Ela dançando Tá Gente, eu acho que eu vou chorar Tão pequenininha Agora tá lá, ó Uma moça gigantesca Posso te falar uma coisa? Eles podem saber? Hã? Segredo? Não Então pode falar É porque É